Por favor, bora construir o... 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 o shopping. Afinal, pra que que é isso? 3... 2... 1... Tá, seria como? Não sei, vamos construir. A gente pode botar... fazer que nem naquele server, tipo, botar o objeto e botar assim, bem nele, o coisa, o preço, pra comprar. Vai construir? Sei lá, vou botar assim então, pera. Aqui, essa daqui vai ser o setor de carne. Vou começar pela maçã. Por que o Caio tá fugindo da câmera? Ok, até aqui. Então o começo vai ser batata, sopa, sopa, pão, carne, peixe, peixe assado, bolo, biscoito, lancia, carne assada, isso. Aqui, 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 aqui. Não. Será que é aqui? Será que é aqui? Vou pegar a batata cru. Isso, 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 isso. Ok, aqui, aqui. E... Ahaha, tá dando... O que você está fazendo? você tá colocando esse negócio em baixo não sei vai dar certo pronta e aqui eu vou botar 18 para cada coisa tá você que cria aqui o coisa do preço porque eu não sei não eu vou tentar cria da maçã da maçã é qual pera maçanha 2 6 0 então é admin espaço shopping não é junto não 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 é coisa da maçã mesmo veio sim vem aí eu não vou eu vou aí 60 aqui e 60 espaço a de mim shopping 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 espaço pre o b eu boto o b maiúsculo ou minúsculo com maio e aí é ai 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 eu Vou tentar um pouquinho, só vinho. Vou vender por quanto, a maçã? Eu fiz alto. Vou botar 10. Não vai. Olha. 10. Poxa. Olha aí, dedo. Que eu me lembre. Era assim, ó. Qual é a ideia da carne de porco passada? Olha aí. Não dá pra ouvir agora. Alguém olha. Cai, olha pra mim. Escreve no chá. Não posso? Por quê? Por quê? Desisto. Você é chicria. Alguém olha pra mim. A carne de porco passada é 320. 320. 320. Mas eu tô falando 320. A carne de porco passada, né? É. 320. Barracão do mendigo. Pô, que mendigo. Cadê? Tá certo. Olha. Olha aqui. Barracão do mendigo. Tem diamante dentro. O pessoal vai ver assim. Não, tá desacanado. E olha que é do mendigo. Ai, meu Deus. Dedé, fuzil craft. Olá, tudo bem? Vou botar esse. Oi. Oi. Bem-vindo ao Severedon Elite Game. Vou ter que colocar um negócio de login. Eu vou dar relógio. Todo mundo sai do servidor, tá? Sai do servidor? E de repente, pra logo se registrar e não perder a conta. Hã? Pra logo se registrar e não perder a conta. Ah, tá. Pera. Eu deixo eu colocar aqui as coisas e você dá. Tá, já saí do Severedon. Pode dar. Bem, por mim, né? Ele tá com o hack. Quem? Essa pessoa. Qual você tá? Nova. O console. Agora. Já pode entrar? Pode. Ué, não mostrou aqui pra eu dar... A mim também não. Sério, tem alguma coisa de errado. Por que todo o burrito rolado? Nunca vi o Severedon com tanta gente online. Do peixe. A ideia do peixe é 350. Do bolo é 354. Do biscoito é 357. E assim vai. Depois eu vou falando. Ai... Ah, Minerly, como se sente tanto que refazer todas aquelas coisas para quando começar, vir com aqueles itens. Ah, olha, tem um bug aqui. Dá para ver que é placa. Tenho que trocar. Tenho que trocar.